Sejam bem-vindos ao Tricast! No episódio de hoje vais ficar a saber como fiquei 6 minutos mais rápido no ciclismo de Cascais, com a ajuda da Speed Edge Performance. Fica a saber tudo o que foi feito e como conseguir com isso o slot para o campeonato do mundo. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao Tricast! Hoje temos um episódio que eu acho que vai ser muito interessante porque basicamente eu vou dar a minha perspectiva aqui do Ironman 70.3 Cascais, especialmente no segmento ciclismo, que é onde eu fiz as maiores alterações e fiz mais ajustes e onde trabalhei bastante para chegar mais eficiente e mais rápido ao ciclismo. E para isso contei aqui com a ajuda da Speed Edge Performance. Eu, para contextualizar um bocadinho, tinha feito o triatlo longo demora, onde tinha ganho a prova, mas tinha bastantes falhas na parte aerodinâmica na bicicleta, o equipamento não era adequado. E para a prova do Ironman de Cascais sabia que tinha de estar mais bem preparado e uma das áreas em que eu sabia que podia efetivamente ganhar muito tempo era a parte da bicicleta. tanto a nível de materiais como ajuste de exposição e forma como vou gerir o ciclismo, etc. E o que é que eu fiz? Contatei a Speed Edge Performance. Sabia que eles faziam testes no velódromo, no terreno, onde podíamos testar materiais e ter logo o feedback de o que é que funciona, o que é que não funciona, quanto tempo ganho com isto, quanto tempo perco. E isso era uma confiança e uma segurança que me dava para quase conferir a validade do que eu estava a colocar na bicicleta. E o que se fez foi testar-se inicialmente numa primeira sessão materiais novos, equipar a bicicleta o melhor possível, retirar dados, recolhemos o máximo de dados possíveis e depois fomos uma segunda vez onde tentámos pegar no que já se tinha feito de bom e o que não tinha tido tão bons resultados, tentar arranjar uma solução, substituir, testar mais algumas coisas e ainda conseguimos trabalhar já a minha posição na bicicleta. Portanto, fizemos duas sessões, neste caso no velódromo. Um dos vídeos da primeira sessão já está disponível no nosso YouTube em formato de vídeo. E a segunda sessão, vamos hoje aqui também falar um bocadinho melhor para vocês perceberem o que é que se fez. Mas, resumindo, eu fiz este trabalho todo com o Bernardo da Speed Edge Performance e os nossos ganhos foram substanciais. Eu retirei aproximadamente 6 minutos ao tempo que faria com o setup anterior usado em Moura e, para se ter uma ideia, o pódio do meu escalão no Ironman 70.3 Cascais eu venci a prova, mas ficou separado apenas por 1 minuto, menos de 1 minuto, 57 segundos. Portanto, posso dizer que este trabalho que se fez foi a diferença entre eu ganhar a prova e conseguir o objetivo que tinha de ganhar o slot para o Ironman 70.3 World Championship na Finlândia para o ano ou fazer terceiro e ficar a mais de 6 minutos do primeiro. Portanto, antes de mais, aqui, apresentar aqui o Bernardo. Olá, Bernardo. Conta-nos só aqui um bocadinho, de forma breve, qual a tua formação e quem tu és, no fim. O meu nome é Bernardo Gonçalves, tenho 24 anos, eu sou um dos fundadores da Speed Edge Performance. Speed Edge Performance é uma empresa que se foca em otimizar o rendimento no ciclismo, quer seja em ciclistas, quer seja em triatletas. Em termos de estudos, eu tirei o mestrado integrado em engenharia mecânica. A minha tese foi focada nos envolvimentos de modelos que nos permitissem avaliar os componentes aerodinâmicos do terreno. E com base nesse trabalho e com mais um pouco de investigação que eu fui fazendo, decidimos iniciar, eu juntamente com um parceiro canadiano, iniciar este projeto. Para as pessoas que compreenderem porque é que eu tenho tanto interesse na parte aerodinâmica, eu sou ciclista profissional, estou a correr numa equipa canadiana, o CIE Continental de Xpeed United. É um projeto internacional que temos, por exemplo, entre 2023 vai ter 9 nacionalidades, com todas as 9 nacionalidades diferentes e que corremos maioritariamente todo o calendário profissional ao longo da Europa, ou seja, Bélgica, Holanda, França, etc. Já tiveste a oportunidade de experienciar ao vivo o Mátio Van der Polo, o Vuitt van Aert, essas máquinas todas. Sim, por exemplo, a minha primeira prova que eu fiz na Bélgica foi o Samin, uma das provas mais mediáticas no ano passado e, por acaso, eu pude trocar umas palavras com o Mátio Van der Polo, antes de cair, a 5 km depois me mandei um tralho e tive de abandonar a corrida, infelizmente. Mas, por exemplo, este ano já pude experimentar o experiencial, por exemplo, ele na preparação para os campeonatos do mundo fez um circuito na Bélgica que lá estava, ele ganhou a prova, eu fiz 24º, portanto, foi engraçado pelo Mátio Van der Polo, sem dúvida. Pronto, começando a falar um bocadinho do que se fez no velódromo e o que se testou, o meu objetivo, como eu já disse há pouco na breve introdução que fiz, era melhorar ao máximo a minha aerodinâmica, isto porque eu sabia que na prova do Ironman de 70.3 em Portugal já ia apanhar muitos atletas estrangeiros do meu age group, que é do 18 aos 24 anos, com equipamentos de bikes de contrarrelógio, rodas lenticulares, já com uma posição muito mais evoluída que a minha, mais experientes na distância, e eu sabia que tinha de me preparar de outra maneira. Eu, em Moura, para perceberem, fui com a minha bicicleta convencional de estrada, a única alteração que fiz foi colocar uns pequenos extensores que são legais nas provas de drafting e, portanto, ia sem qualquer tipo de preparação a nível de aerodinâmica e sem qualquer preparação a nível de posição na minha bicicleta. E, portanto, quando falei com o Bernardo, era para melhorarmos efetivamente a posição, melhorarmos o material e melhorarmos a minha eficiência, e contámos com a ajuda preciosa da Specialized que nos facultou vários materiais e, Bernardo, o primeiro teste que fizemos foi com que o objetivo e consegues também dizer mais ou menos os resultados e como é que foi feito o teste? Sim. Ora bem, este tipo de testes normalmente devem ser feitos em zonas sem trânsito ou zonas fechadas ao trânsito. Neste caso, nós fizemos os testes no Velódromo da Malveira. O nosso objetivo, com base no facto de ter o apoio da Specialized, nós tivemos a oportunidade de testar vários tipos de equipamentos e vimos que uma das principais limitações do Google era, por exemplo, o facto de os tensores serem demasiado pequenos. Portanto, esse foi o primeiro passo, colocarmos uns tensores novos e vemos o impacto. Os tensores em si não dão grande... Assim, se nós compararmos em termos aerodinâmicos uns tensores para os outros, não dão grandes benefícios. No entanto, é o facto de se conseguir pôr uma posição mais aerodinâmica que lhe nos permite ter um ganho de performance. Por exemplo, no setup inicial para os novos tensores, estamos a falar de um ganho de 1 minuto e 40 no percurso Cascais, o que é bastante significativo. Pronto. Depois, estamos no fato da Specialized. Por norma, este fato era um fato de ciclismo. Portanto, era esperável que o fato pudesse ser mais rápido. No entanto, algo que é muito importante e que os ouvintes devem ter em conta é que o fato pode ser em si muito rápido, no entanto, é o que tem de ser bem adequado ao nosso tamanho. E, neste caso, o fato do Google era demasiado grande. O que se levou a que, basicamente, a anular todos os ganhos que nós tínhamos feito, por exemplo, para os tensores. Sim. A terceira alteração que nós fizemos foi a alteração dos capacetes. o Google começou com... Fez o triatlo de Mora com o Specialized EV2 e nós fomos usar o 3. O intuito nem era tanto avaliar a componente aerodinâmica, porque os capacetes, em termos de geometria, são semelhantes. Portanto, não é de esperar grandes ganhos. No entanto, a capacidade de ventilação do capacete EV3 poderia proporcionar maior conforto ao Uber e, assim, aumentar o desempenho. E foi isso que se comprovou, pois o feedback que ele teve o que nos deu é que, sem dúvida, a ventilação sentia-se muito melhor com aquele capacete. Pronto. A quarta alteração que nós fizemos foi com os chapazes. Um chapazes Specialized TORIC. Também, comparado com o equipamento de triado de uns chapazes normais de triado, nós também vimos, assim, uma pequena melhoria de 40 segundos ao longo do curso. Ah, e depois... Exatamente. E depois as rodas, que foi a última alteração, mas que... Para aqui para o teste, acho que para o que estamos a falar não convém... Não faz muito sentido, porque eu também usei em Moura e, portanto, testámos as rodas para ter para o artigo, porque fizemos um artigo na revista Triatleta e era interessante termos a comparação entre umas rodas de treino com umas rodas de competição. Mas em Moura eu não usei, portanto... Do primeiro teste eu posso dizer que o que se concluiu foi, primeiro, o tempo de ganhos. Testámos também as rodas com os pneus e com umas câmaras de ar de latex que o Speed Edge Performance me recomendou a adquirir. E pode-se dizer que isso foi um grande ganho mesmo, 2 minutos e 41. Portanto, só aí eu tirei quase 3 minutos ao que faria nos 90km. Foi impressionante. Recomendado pelo Bernard, testei. Eram umas câmaras de ar de latex e uns pneus, posso dizer, da marca Vitória. E realmente teve um desempenho excelente. E depois de fazermos este teste, concluímos que, por exemplo, o fato da Specialized, que eu esperava ser mais rápido que o fato do Sporting, não foi. Ou seja, o fato que eu tinha anterior, que não era sequer um fato de topo de gama, se calhar estava mais ajustado ao meu corpo e logo aí tivemos ganhos. Mas eu sabia que, mesmo assim, o fato do Sporting não iria ser ideal para a prova e podíamos aí ter um ponto a melhorar. Mas o que eu quero dizer com isto é que, do primeiro teste, se percebeu que, às vezes, nem tudo o que parece é. Porque, se calhar, se eu não tivesse a oportunidade de fazer este teste com o Bernard, eu ia achar que aquele fato da Specialized ia ser excelente. E pode ser, o fato deve ser bom. Mas é para uma pessoa que não sou eu. Portanto, para mim, aquele fato não é bom. Os braços estavam largos e tinha montes de vinhos, mesmo nas costas e se fazia alguns vinhos. E neste teste deu logo para perceber que o fato era efetivamente mais lento. E anulava, por exemplo, o efeito dos tensores. Ou seja, se eu levasse os tensores e o fato, eu ia ficar em casa em relação ao que fiz em Moura. Portanto, isto para perceberem que parece linear isto. Ok, vou meter este material que é melhor, mas pode não ser melhor para vocês e convém sempre ser testado. E eu acho que essa foi a primeira, vá, quase lição que eu tive aqui deste primeiro teste. E depois deste teste, tal como eu disse, olhámos para o que tinha dado bons resultados, olhámos para o que não tinha tido tão bons resultados e tentámos manter o que tinha dado bem e substituir os aspectos que... Principalmente o fato. Eu procurei ter um fato emprestado e testámos esse fato, um fato da roca. E no segundo teste fomos ao velódromo novamente com a intenção de testar o fato. Testar um sistema de hidratação, ou seja, posicionamento dos bidons também que o Bernardo me sugeriu. Podes depois explicar o porquê do bidon ter ido para trás e não ter ficado no quadro como eu tinha. Testámos umas calf guard, que são basicamente coberturas pós-gémio, que teoricamente eram mais rápidas também e fizemos ajustes na posição. Bernardo, deste segundo teste, quais é que foram mais ou menos os resultados para as pessoas saberem? E explica também o sistema de hidratação, o porquê e os ajustes na posição também. Sim, ok. Em relação ao segundo teste, nós percebemos que o fato de Specializer era de facto uma limitação e o fato de Sporting provavelmente não era um fato ideal também. Portanto, nós experimentámos usar o fato da roca e o fato da roca, pelo facto de eu desde ser um pouco mais assustado e eu decido ser um pouco de melhor qualidade que o fato de Sporting, permitiu-nos ter uns ganhos de 43 segundos no percurso de Cascais. E com base nisso, portanto, o fato que usou em Cascais foi esse fato. Pronto. Em relação ao sistema de hidratação, este aqui, nós estamos a dar um nome assim muito chique, mas é simplesmente a maneira como nós reposicionamos os bidons, neste caso. O Hugo não tem uma bicicleta triada ou que tenha sítios adequados incorporados na bicicleta onde se possa guardar a hidratação. Portanto, temos basicamente três opções para colocar os bidons. Podemos colocar no downtube, no sítio ou atrás do selim. Pronto. O que nós fizemos foi colocar uma das gradas de bidon do sítio ou do downtube para a parte de trás do selim. Porquê? Simplesmente a parte de trás do selim é uma zona em que, se nós imaginámos que o Hugo está a avançar sobre o ar, é uma zona que, vamos chamar em termos aerodinâmicos de baixa pressão, basicamente vai criar sucção. Se nós preenchermos esse espaço com algum objeto, vamos diminuir a sucção atrás do Hugo e, portanto, ele vai conseguir andar mais rápido para a mesma potência. E foi isso que se verificou. E estamos a falar, mesmo assim, de 21 segundos ao longo do curso Cascais. Sim. É uma alteração que é muito simples, ou seja, qualquer pessoa consegue fazê-la. E nós, inicialmente, até tentámos com os dois bidons atrás, porque seria ainda melhor. Mas eu, ao treinar, vi que não era eficaz do ponto de vista em que tinha de estar sempre a vir atrás buscar os bidons. e a solução de ter um no meio e um atrás foi boa na seguinte maneira. O bidon do meio era sempre o bidon que eu usava e, quando esse bidon acabasse, eu só tinha de fazer a troca com o de trás. Ou seja, o bidon que estava atrás eu nunca tinha de ir lá. Só tinha de ir lá uma vez durante a prova e, com isso, poupar 20, 21 segundos. Portanto, é excelente. É tempo de borla, quase. e sem perder a facilidade de chegar ao bidon. Pronto. Avançando nos testes. Fizemos depois o teste às calf guards, não é? Sim. As calf guards, por norma, com a maior parte dos atletas, podemos ter ganhos ou podemos ter perdas. Mas, normalmente, por exemplo, as empresas vendem que nós temos sempre ganhos 5 a 10 watts. No entanto, não nos podemos esquecer que, normalmente, este tipo de material é feito para determinadas velocidades. Para o caso, o Uber supostamente ia fazer o triado mais ou menos a uma velocidade média de 37, 39 km por hora. Portanto, e os testes foram feitos a essas velocidades. E, para essa intensidade, as calf guards não eram beneficiais para o Uber. que davam resultados mais ou menos neutros, com tendência a serem mais negativos. Portanto, nós aconselhámos o Uber a não usar as calf guards. Por isso, era menos uma peça que ele teria de usar e menos um stress durante a transição. Sim. A última alteração que nós fizemos foi mais focar-nos na posição. Porque, até agora, todos os modos de testes que nós tínhamos feito são complicados. Mas, sim, no material, no entanto, o maior ganho que nós poderemos ter em termos aerodinâmicos é a nossa melhoria da posição. Com o Uber nós temos uma limitação. Estamos a trabalhar com uma bicicleta de estrada. Portanto, não temos tanta adaptabilidade para ajustar a posição. E, além disso, o Uber estava a sofrer uma pequena lesão no glúteo que não nos permitiu estarmos um pouco limitados. Sim. Fazer algumas alterações ali no setup poderiam tornar-te um pouco mais aerodinâmico, mas que não queríamos arriscar alterar o setup tão em cima da hora da prova e arriscar uma lesão que comprometria claramente o resultado final. No entanto, o facto de nós nos conseguirmos, com algumas indicações que nós demos ao Uber para ele ajustar na sua posição, o facto de Uber ter uma noção, mais ou menos, como o seu corpo está em cima da bicicleta. Só com isso, se o conseguisse manter aquela posição durante todo o Ironman Cascais, estaríamos a falar de uma poupança de 1 minuto e 26 segundos ao longo do Ironman Cascais. Sim. Que é bastante significativo. Exato. E nós estamos a falar de um trabalho que foi pouco tempo. Ou seja, se eu fizer agora mais uma sessão só focada na posição, trabalhar em cima disso, fazer pequenos ajustes, então aí consigo muito mais. E o que tu disseste é importante. Ou seja, quem nos está a ouvir e que tenha uma bicicleta de contrarrelógio, existe um mundo. Ou seja, existem imensos ajustes que se podem fazer. Não só no selinho, como era o meu caso. Por exemplo, eu puxando o selinho um centímetro para trás, ganhávamos quase um minuto. Portanto, eu só não o fiz porque recrutava muito mais os meus posteriores e os glúteos e como eu estava com medo na corrida sentir isso, não quis forçar. Mas a realidade é que era muito mais rápido. E eu senti logo num momento que estar um... Ou seja, eu vou estar mais atrás que o Bernardo. O Bernardo sabe explicar isto melhor que eu. Mas eu vou ter o selinho mais atrás. Estou mais esticado na bicicleta. Logo consigo ter um alcance maior e fico um pouco numa posição mais rápida. Mas isto para se perceber que pequenos ajustes, eu até podia ter puxado o selinho atrás e em alguns casos dar o efeito contrário. Ou seja, não ter ganhos. Mas no meu caso, deu bem. E portanto, a vantagem de nós fazermos os testes no velódromo é exatamente essa. É nós dizermos, teoricamente, chegar o selinho atrás vai ser melhor. E logo a seguir podermos comprovar. Fazermos os testes e termos os valores. Isto porque nós não falámos disso, mas o Bernardo tem um aerometer que vai medir o CDA. O CDA é basicamente o quociente aerodinâmico. Sim, o coeficiente de arrasto, o CDA, como disseste agora, é a área efetiva de arrasto aerodinâmico. Ou seja, é o produto do coeficiente de arrasto multiplicado pela área frontal. Ou seja, por exemplo, o coeficiente de arrasto tem a ver com a forma do ciclista ou com a forma do objeto que estamos a avançar sobre o ar. Portanto, imaginemos que se tivermos um objeto que se chama em forma de gota, tem um CD muito mais baixo. Por exemplo, se tivermos um cilindro a avançar sobre o ar. Outra forma de diminuir o arrasto aerodinâmico é se nós diminuímos a área frontal. Se tivermos um ciclista muito grande, esse ciclista naturalmente irá ter um arrasto aerodinâmico superior a um ciclista que meça um metro e cinquenta e esteja em uma posição muito mais baixa. Por exemplo, esse é um dos fatores que nós tivemos o recorde da hora há duas semanas do Filipe Ogano. Toda a gente esperava que ele pudesse fazer acima de cinquenta e sete quilómetros por hora, mas ele não o fez porque é um ciclista com proporções corporais muito superiores às do Dan Bingham. E, portanto, apesar de ele pôr uma potência significativamente superior, o seu arrasto aerodinâmico também é muito maior que o do Dan Bingham, a volta de quinze a vinte por cento e, portanto, a velocidade que ele vai atingir não é assim tão mais elevada que o comparado ao Dan Bingham. O nosso objetivo com o U era simplesmente quando, em teoria, se nós tivermos um corpo mais esticado, conseguimos diminuir o nosso CD e, portanto, diminuiu o arrasto aerodinâmico. Comprovámos isso com o U. No entanto, por exemplo, com outros atletas que tenham mais limitações de mobilidade, poderemos ter, por exemplo, se nós chegámos muito atrás do selinho, os ombros vão relaxar e vamos aumentar a área frontal e, portanto, vamos ter efeitos negativos no gasto aerodinâmico. Só testando este teste de componentes e, de facto, é no campo, é que nós conseguimos perceber o que é que é vantajoso para nós. Por exemplo, uma das modas que nós vemos em termos aerodinâmicos quando temos uma bicicleta triável é que quanto mais baixo nós estivermos à frente mais aerodinâmica somos. No entanto, posso-vos dizer que, por exemplo, eu faço testes com alguns atletas e aumentamos a altura dos apoios de braço em seis centímetros e não vemos qualquer diferença. E o atleta vai muito mais confortável. Vai muito mais confortável. No entanto, consegue ter a mesma eficiência aerodinâmica que com uma posição mais baixa. Portanto, tudo depende um pouco. Só testando e só também dando a oportunidade ao atleta de ver as diferenças em tempo real das alterações é que nós podemos dizer ao atleta, ok, tu consegues perceber que de um setup para o outro nós ganhámos meio quilómetros por hora. E isso, assim, torna-se muito mais interessante depois. Eu posso dizer ao Hugo que este capacete vai ser muito mais rápido que este. No entanto, se o Hugo não tiver confiança naquele capacete eu não o vou recomendar de qualquer forma. Sim, claro. Houve, por exemplo, o caso, houve um caso, por exemplo, nós testámos também, nós tínhamos a opção também de testar um capacete de contrarrelógio. No entanto, o Hugo não seria sentir confortável com aquele capacete de contrarrelógio devido ao problema da mentalização. Portanto, tivemos de ajustar e tentámos encontrar aqui um equilíbrio. Sim, sim, sim. E isso do capacete. Um capacete para uma pessoa que tem uma posição na bicicleta vai ser diferente dos ganhos para a outra. Uma posição da cabeça mais baixa pode ter um efeito totalmente diferente no capacete. E, portanto, um capacete rápido para mim pode não ser um capacete rápido para ti. E, portanto, acho que é importante as pessoas perceberem isso. Perceberem que com a bicicleta de contrarrelógio se consegue ajustar muito mais coisas e que a grande vantagem de fazer estes testes é poder-se ajustar e verificar. Ajustar e verificar. Enquanto quando fazem um bike fit convencional vão acreditar que aquela posição é boa para vocês, mas sem poderem ver no terreno se é ou não. E depois o que tu disseste, poderem ter uma posição que às vezes à partida não é tão aerodinâmica, olhando de fora parece que não é tão aerodinâmica, mas efetivamente vão tão rápido como quando vão muito mais baixos na bicicleta. E isso para o triatlon é fundamental. Se quiserem correr confortáveis, porque eu fiz 90 km, mas quem fez a prova do full distance teve 5, 6, 7 horas em cima da bicicleta. E se depois vão correr uma maratona cansados com as costas e os músculos todos empenados do ciclismo, não vão conseguir correr o melhor possível. E, portanto, eu acho que é um trabalho que efetivamente tem ganhos não só a nível de velocidade e de eficiência, mas depois também em perceber o que é que é ou não confortável para vocês. Uma coisa importante é que, ok, atenção, os bike fixos são muito importantes, principalmente na prevenção de lesões e, claramente, antes do Hugo fazer este tipo de setups, ele já vinha com um bike fixo feito. No entanto, o que nós queremos fazer quando estamos a apaliar a performance de um atleta, nós queremos fazer um balanço entre três fatores. A componente aerodinâmica, a componente biomecânica e a componente fisiológica. Se nós conseguimos o balanço entre estas três, vamos obter o maior rendimento possível. Portanto, por exemplo, uma moda dos triatletas é que quanto mais à frente do ciclo estiver, mais aperta está o ângulo da angla e, portanto, o ciclista se sente mais confortável e vai conseguir produzir mais potência. No entanto, do ponto de vista aerodinâmico, isso poderá comprometer muito a velocidade que o ciclista consegue obter. Portanto, poderemos tentar encontrar um equilíbrio em que, ok, o ciclista ou o triatleta pode não conseguir pôr, por exemplo, estamos aqui a falar, nós estávamos a planear para ti a 40, 250 horas. Se, por acaso, chegámos muito atrás do selim, tu não conseguisses pôr 240, mas pusestes 235, mas tivéssemos um ganho de velocidade aí de meio km hora para aquela potência em comparação com o setup inicial... Iria compensar. Vale a pena, iria compensar. Portanto, este tipo de trabalho é... Eu não vou dizer que isto é um by-fit, pois convém-se sempre fazer um by-fit, algo que nós fazemos também na speed edge. Mas, no entanto, este tipo de trabalho na estrada, comprovar este tipo de trabalho e fazer estes ajustes aerodinâmicos e comprovar que aquele setup é mais rápido, eu penso que essa é o lugar fundamental. Avançando agora para a prova em si, antes da prova speed edge performance e conjuntamente aqui com o Bernardo, facultou-me, tendo em conta a potência que eu ia fazer na prova, o meu plano de prova era fazer cerca de 4 watts por kg, um bocadinho menos talvez, que no meu peso de 62 kg mais ou menos, dava 240 watts. Era uma potência que eu sabia que me permitia depois correr, então queríamos otimizar estes 240 watts, trazer a melhor versão que eu consigo com 240 watts. E o engraçado disto foi que o Bernardo fez a previsão do tempo, com o setup do triátil de moro, ou seja, para se ter uma ideia de quanto tempo ganhávamos neste caso. Eu, se tivesse feito a prova com o setup do triátil longo de moro, a previsão para os 90 km era 2 horas 25 minutos e 54 segundos. A previsão que o Bernardo fez com as alterações todas e com o material que eu usei no dia, foi de 2 horas 20 minutos e 4 segundos, ou seja, 5 minutos e 50 segundos, quase 6 minutos mais rápido do que o que eu faria se tivesse com o equipamento que usei quando venci o triátil longo de moro. Avançando aqui para o que aconteceu na prova, eu fiz, para terem uma ideia, 2 horas 20, 40 no ciclismo. O Bernardo falhou a previsão por 36 segundos. Sim, mas atenção, eu até posso dizer o porquê talvez a previsão não ser exatamente ao segundo, porque quando eu fiz as previsões, eu assumi que o UBS ia estar na posição durante os 90 km. No entanto, como nós sabemos, temos curvas, temos travagens, temos subidas em que o UBS vai estar numa posição mais relaxada e, portanto, vai perder alguma velocidade em comparação com o setup, uma prova completamente ideal. Portanto, se nós tivermos isso em conta e, por exemplo, se assumimos que o UBS mantivesse a posição durante 30% do tempo, estaríamos a falar de uma diferença entre a previsão e o que o UBS fez de apenas 5 segundos à volta disso. Porque aqui nesta previsão tu tens as variáveis todas, ou seja, tu tens o meu CDA que nós averiguámos no último teste com o material todo, ou seja, eu fiz uma última vaga com o material que eu ia usar na prova e, com isso, o Bernardo teve o CDA que eu ia apresentar. Temos as condições que tu conseguiste recolher, tens uma aplicação em que recortes as condições atmosféricas, o percurso, a distância e, portanto, com isso tudo consegues ter o tempo. E lá está, os 40 segundos é uma minoria. Se estivéssemos a falar dos 180 km, nem chegava a 2 minutos em quase 5 horas. Uma previsão, se eu fizesse isto no Ironman era para 4 horas 40, mas, claro, a potência provavelmente aí já não ia ser 240, seria mais baixa. Mas, para terem uma ideia, se eu fizesse o Ironman, eu ia tirar 11 minutos e 40 ao meu tempo com o setup demora. Portanto, para perceberem que um pequeno trabalho pode ser a diferença de 11 minutos e 40. 11 minutos e 40 é, efetivamente, imenso tempo. Eu teria de fazer muito mais potência para conseguir chegar aí. E aqui é que se percebe o impacto que isto tem. Ou seja, muitas vezes não passa por fazer mais watts, passa por ser mais eficiente. Claro que se combinarmos os dois, melhorar a nível do treino para chegar a mais watts e conseguir manter a eficiência aerodinâmica, aí então tiramos muito mais tempo ainda. Mas, efetivamente, eu fiz 2 minutos e 40, com uma bicicleta de estrada muito adaptada, muito otimizada. Provavelmente era difícil ter a bicicleta mais bem preparada do que aquilo que nós fizemos. E são 5 minutos e 50. E a realidade é que eu consegui-me defender muito bem na parte da marginal, que era a parte em que eu sabia que as bicicletas de contrarrelógio com rodas lenticulares iam realmente ter efeito. E perdi, perdi tempo. Mas não perdi o tempo que iria perder com o outro setup. Consegui chegar à corrida ainda em contacto com os primeiros do meu age group. E sabia que tinha um bom segmento de corrida e que podia fazer a diferença e fiz. Mas foi por 50 segundos que eu faço primeiro. Para o segundo fiquei a 50 segundos de vantagem e para o terceiro 57. E só passei o atleta que liderava a prova aos 15 km. Portanto, isto mostra a dificuldade que eu tive com um setup completamente otimizado. Ora, se eu apresentasse nesta prova com o setup antigo, era óbvio que eu não ia conseguir fazer o que fiz. E, portanto, isto mostra que todo o trabalho e esta visão que eu e o Bernardo tivemos, que era mesmo importante melhorar a eficiência aerodinâmica, fez toda a diferença no resultado final. E pode fazer a diferença para mim, que queria ir ao campeonato do mundo, como pode fazer a diferença para vocês que querem ir ao Havaí, querem ir também a um campeonato do mundo no vosso age group, querem baixar das 10 horas. Porque se eu fiz 10 horas e 5 com o meu setup antigo, com este faria sempre abaixo das 10. E, portanto, isto põe-se para todas as pessoas. E, efetivamente, eu acho que este trabalho, e eu não tinha a noção do quão se pode ganhar com isto, é realmente brutal. E pode fazer a diferença de eu agora ir à Finlândia para não ir. Porque, depois disto, eu tenho mesmo, e posso dizer isto, eu não ia à Finlândia e não ia conseguir sequer nem o primeiro nem o segundo lugar. Ia ser terceiro. Porque nós verificámos a classificação e, com o tempo que eu faria no ciclismo, era impossível eu fazer melhor que o terceiro lugar. Sim, uma coisa que eu queria adicionar do que tu disseste é que este tipo de trabalho é motivante para o atleta porque, enquanto com treino estamos a treinar muitos meses e, às vezes, não conseguimos progredir, eu, nestas sessões, em pouco tempo, conseguimos, enfim, alterar completamente a performance do atleta. E, ok, eu posso, por exemplo, eu numa sessão, como nós vimos, eu não consigo dar ao Lu, assim, grandes, grandes ganhos de performance. No entanto, já ao fazermos duas sessões, conseguimos tirar 5 minutos e 50. E, se calhar, se fizesse numa terceira sessão, ainda ia ser mais de 1 ou 2 minutos. Claro. Depois, à medida, isto é entusiasmante, porquê? Porque o atleta consegue perceber exatamente porque é que melhora. Ao perceber exatamente como porque é que melhora, fica mais motivado a tentar aplicar estes conceitos na estrada. E isso aí é extremamente interessante. E contigo, ainda só que agora começámos a fazer o trabalho, claro, estamos limitados à bicicleta de estrada. Se a crise é uma bicicleta contra-relógios, estamos a falar daqui de um mundo de alterações no mundo de trabalho e que provavelmente nos pode dar, que nos vai dar provavelmente mais ganhos do que tiveste até agora. Sim, claro. Para o ano, em princípio, terei a oportunidade de estar com uma bicicleta contra-relógios, vamos ver. E, efetivamente, estou muito motivado para trabalhar no sentido de ir buscar estes ganhos todos. E também, claro, ir buscar ganhos a nível de potência, porque também não quero só ficar na parte aerodinâmica. Também sei que sou capaz de fazer mais do que estes valores. mas sei que dou tanto valor a este trabalho como ir fazer... Por exemplo, se me dissessem há uns tempos, bem, tens duas opções. Ou vais fazer um treino de séries para hoje ou vais ter com a Speed Ads Performance ao velódromo para testar a matriagem. Se calhar eu não tinha dúvidas que ia ao velódromo, porque sei que, efetivamente, o treino eu vou ter tempo para o fazer e vou ter tempo para o meter. Mas aquele trabalho é um trabalho que eu preciso mesmo de ir e preciso estar lá. Se é naquele dia, eu vou naquele dia, porque sei a importância que aquilo vai ter na prova. E era impossível eu retirar 5 minutos e 50 com a outra bicicleta num espaço de tempo tão curto. Eu não ia conseguir fazê-lo. E eu, sinceramente, fiz este trabalho, mas não tinha a noção de o quão ele ia ter impacto na minha prova em Cascais. Porque eu posso dizer que eu estava um pouco iludido quanto ao que eu podia fazer em Cascais do ponto de vista em que eu achava que mesmo com aquela bike eu ia lá e fazia. E eu agora tenho a certeza que não ia fazer. Ia fazer terceiro, terceiro, quarto lugar. Ia fazer em vez de quatro horas e seis, quatro horas e onze. E pronto, agora tenho... Se para o ano tivermos a possibilidade de trabalhar com uma bike ou outra loja, tenho todo o interesse em fazer várias sessões para aí, então, testar tudo. Tanto a posição, como ajustes no avanço, ajustes no slim. Portanto, a partir daí há, como tu disseste, um mundo para explorar e para ir buscar aqui mais cinco ou seis minutos para na Finlândia ser quase imbatível. Vamos dizer. Para também quem nos está a ouvir e ouviu esta... Basicamente aqui eu tentei dar a minha experiência do trabalho que fiz com o Bernardo. O Bernardo tentou explicar aqui um bocadinho o que é que foi feito. mas o Tricast tem agora uma parceria com a SpeedEdge Performance, em que vocês, se quiserem fazer este trabalho com o Bernardo, tem a possibilidade de ter 10% de desconto nas vossas sessões com o cupom Tricast. Bernardo, relativamente aos sítios em que tu podes fazer, como é que funciona todo o procedimento de ok, eu sou um cliente novo, chego ao pé de ti, o que é que vamos fazer? para as pessoas também saberem. Ok, eu vou explicar um pouco a forma como procedemos e a forma como procedemos. O U primeiramente abordou, nós podemos ser abordados ou pelas redes sociais, ou por e-mail, ou até mesmo no website, fazer uma marcação, uma primeira consultoria, em que nós basicamente explicamos, os atletas explicam-nos mais ou menos quais são os objetivos, o que é que eles procuram com os nossos serviços, ou seja, se procuram serviços aerodinâmicos, se procuram mais os nossos serviços de biomecânica, se nós agora também começamos a colaborar com alguns treinadores de personal trainers para providenciar também serviços de treinos de força e condicionamento. Por isso, dependendo um pouco do trabalho que os atletas querem por nós, nós criamos um plano individualizado para estes atletas, criamos protocolos, planos, etc. Fazes sugestões também de materiais que se possam querer adquirir. Neste caso, quando eu fiz contigo, tu falaste-me imediatamente do suporte para os bidons e falaste-me também dos pneus e das câmaras de ar. Portanto, tu consegues sugerir logo algum material também? Sim, é simples com base, porque o atleta, nessa consultoria, vamos ter sempre, o atleta vai-me enviar informação e, por isso, é mais fácil para mim, logo ali, saber, ok, por exemplo, em termos de pneus, eu sei logo, ok, tenho a base de dados, é só olhar a base de dados e ver, ok, isto aqui é logo uma melhoria que nós podemos fazer e, por exemplo, ainda ontem surgiu um atleta para vender as rodas, porque as rodas não eram simplesmente boas em termos de nível de performance. Sim, para o que ele queria e eu, por exemplo, em 6 horas consegui vender aquelas rodas e agora vai adquirir umas novas. Por exemplo, logo aí, este tipo de trabalho vai ser só depois, depois disso, fazemos os testes, protocolos, nós fazemos os protocolos, por exemplo, para a Malta de Lisboa, nós fazemos, vamos ali ao Cláudio da Malveira, para a Malta de Torres Novas ali da região de Santarém, Rio Maior, etc., nós estamos a tentar fazer uma colaboração com o Valódromo de Alpi Arce. No entanto, por exemplo, se os atletas de diferentes disciplinares também vêm e eu, normalmente, eu faço o meu trabalho em Bidog, sou ciclista e, portanto, também faço os meus testes aqui na estrada, mesmo na estrada, investindo em Bolog, e também tenho aqui os meus percursos onde eu estou localizado no Conselho de Oren, onde posso também fazer testes aerodinâmicos. E para a Malta mais do Norte, por exemplo, eu tirei uma estrada em Engenharia Mecânica em Coimbra, portanto, eu conheço lá, eu tenho lá alguns atletas com quem estou a trabalhar e vou lá, muitas vezes, se as pessoas de Coimbra conhecem mais ou menos a estrada que vai de Coimbra para o Monte Moro Velho, ou, por acaso, a estrada onde é feito o triatlo longo de Coimbra, ou seja, é um curso que é bastante plano e, normalmente, nós fazemos aí os testes e também podemos fazer os testes depois, se para atletas que queiram mesmo algo muito preciso ou, por exemplo, para empresas que queiram colaborar com nós para testar materiais ou para desenvolvimento ou para equipas que queiram, tenham várias opções de escolha e queiram mesmo algo muito individual, que tenha grande precisão, nós também fazemos reservas com o Velódromo Nacional da Enabia. Ok. É mais ou menos isso. Estamos ainda a tentar ver como é que nós podemos chegar ao Porto, ver quais são os melhores sítios para fazer este tipo de trabalho também no Porto, mas, neste momento, estamos um pouco centrados aqui, mais ou menos, à região centro. Ou seja, atletas do Algarve que se queiram fazer trabalhar com as píderes, mas poderiam se deslocar sempre, provavelmente, ou à Malveira, por exemplo, ou ao Lisboa. Sim. No entanto, eu também estamos a tentar desenvolver modelos e serviços que nos permitam trabalhar também um pouco de forma remota com os atletas, portanto, este tipo de serviços estão a ser experimentados agora com os atletas que eu tenho neste momento e, portanto, provavelmente durante 2023 também poderemos conseguir fazer algum trabalho remotamente com a maior parte dos atletas também. Ok. Portanto, basicamente, e recapitulando, quem quiser o serviço da Cepidetes Performance pode contactar pelo Instagram e pelo site. Eu vou deixar aí também na descrição a passar os links para vocês poderem, se tiverem interesse em fazer este trabalho. E depois já sabem, zona de Lisboa, Velódromo da Malveira, super acessível. Depois, Alpi Arça, zona ali de Coimbra, Santarém e possivelmente o Porto também teremos espaço, caso seja necessário. A Cepidetes Performance arranja aí uma maneira de também conseguir ir aí a quem está aí no Porto. De certeza temos muitos triatletas aí do Norte. Em jeito quase de conclusão, agradecer aqui ao Bernardo e à Cepidetes Performance por estar aqui e dizer que neste podcast deu para terem uma ideia dos benefícios que isto pode ou não ter, verem se faz ou não sentido fazer. Dizer que no meu caso eu adorei e vou com certeza para o ano investir mais nisto, porque sei que para quem faz longa distância e para quem tem então bikes de contrarrelógio, isto realmente pode fazer a diferença total. Isto para quem quer ter ganhos de performance e melhorias de rendimento, que no meu caso é o que eu pretendo. E pronto, posso dizer aqui que vou contar aqui com o apoio para o ano em princípio da Cepidetes Performance para trabalhar no sentido de, quem sabe, chegar aqui ao Mundial e novamente tentar vencer. vai ser mais difícil, mas com o setup que eu tenho aqui, já sabemos que não vai dar, mas com o setup que eu posso vir a ter com o meu treino e com os ajustes, talvez dê, e se calhar em vez das duas vindo de fazer aqui duas quinze. Vamos lá. Dá. Sim, duas quinze. Como vai ter ter provavelmente, como vai ter ter, com mais uns pequenos ajustes em termos do equipamento. Eu até diria que até pode ser mais, mas não prometo. Eu não gosto de prometer muito porque imaginemos que os atletas vêm ter com nós. Uma coisa que eu queria adicionar quando estávamos a falar dos equipamentos, as pessoas não se podem esquecer que lá para o equipamento ser caro, não significa que seja mais rápido. Sim. Ou seja, equipamento, nós podemos comprar uma roda 2.500€, mas por 50€ essa roda pode ser mais lenta, só simplesmente. Enfim, se tivermos um cubo diferente ou se tivermos uma roda diferente ou se tivermos umas câmaras lá diferentes, o desempenho dessa roda poderá ser muito pior que uma roda de 50€. O custo dos bots não é linear. Ou seja, não é porque comprar-se uma coisa de 2.000€ e nós vimos isso. E outra comprovação do que se fez foi que se eu tivesse ido para a prova com o material que eu achava que era mais rápido, eu tinha ficado quase com o mesmo desempenho, ou seja, levava o fato que era pior por estar largo, levava as calfes, levava os bidons no meio porque nem sequer sabia muito bem se atrás era melhor ou não, não ajustava a minha posição e, portanto, não sabia se o fato era melhor ou pior e ia levar o que achava e não ia conseguir o resultado que tive. Portanto, isto não é só investir em material porque achamos que é melhor ou pior. Às vezes uma coisa, como tu disseste, uma coisa de 50€ pode dar mais do que uma coisa de 1.500€ ou 2.000€. A realidade é que eu adorei este trabalho e vamos então para a próxima vez. Obrigado. Vamos ver isso. Obrigado. Obrigado.